... Galerinha, ó, de repente o eu até foi meu, deveria ter escrito no quadro, mas eu falei claramente, façam a página 32 e a página 41, exercício 64. Alguém tem grafite 05? Tem o que? Grafite 05? Já tem 07. Não precisa pegar o chãozinho só, né? É só o mesmo e o único. É, né? Depois tu acerta com a Dona Maria Eduardo Alvarnas, beleza, cara? Então foi muito gentil. Pode ser do tipo HB? HB pode ser? HB pode ser? HB pode ser? Isso foi isso que acontece, acontece. Ó, galerinha, então como eu disse, tinha que estar um pouquinho mais atento, alguns alunos foram direto pra outra página. Eu vou fazer só as duas primeiras da página 32, pra depois continuar. Fica triste. Como podemos determinar o comprimento de uma Vitória Régia, sem tirá-la da água? O que é isso? Ó, tá ali em cima. Vitória Régia, a flor, símbolo da Amazônia, é o exemplo de uma circunferência. Putz, olha que bonito. Seu diâmetro chega a medir 1,8 metros. Caramba, agora é que um adulto em pé, cara? Incrível. Deixa eu ver. Ah, já que é uma circunferência, basta medir o diâmetro e multiplicar por pi. É isso aí, né? Então tu vai lá, pode medir o diâmetro dela na água mesmo, aí não vai precisar medir a circunferência, e depois multiplica por pi, que é mais ou menos quanto mesmo? É isso aí. Então, basta medir o diâmetro e multiplicar por pi. Assim simples, né? O diâmetro lá é com ela na água mesmo, não vai dar trabalho nenhum, multiplica por pi. Ficou fácil. 38, qual é o comprimento de uma circunferência que tem raio 4 metros? Circunferência é 2 vezes pi, vezes M, 2 vezes, 3,14 vezes 4. 2 vezes 4? 8. Aí eu faço no cantinho, 3,14 vezes 8. 4 vezes 8? 32. 8, 9, 10, 11. Vai 1, 24 mais 1? 25, duas casas após a vírgula, 25,12, já que era metro, metro. Se fosse área, né? Seria metro quadrado. É isso aí. Vai, galerinha, agiliza ali, tenta mais algumas. Claro, querida, estou providenciando já. Foi. É isso aí. É isso aí. Olha aí.